Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi, peguei no flagrã! Primeiro de tudo, não limprem esse meado no fundo, porque a nossa querida Maia, que está aqui, né? Está ali atrás das câmeras, junto com o meu pai. É a nossa gata visitante. Né? A nossa gata... Olha, ela falou oi. O Puguinhos está dormindo, graças a Deus, não vai fazer meado nenhum. Mas, continuando, hoje a gente vai fazer uma sobremesa de cocô! De cocô? De coco! Estou com uma participante maravilhosa, minha mãe. Mamãe voltou! E hoje vem para mais um vídeo, e voltamos com a Chefinha Luísa. Ai, estou com medo de quebrar esse pote. A Chefinha Luísa voltou para fazer receita, e eu estou com medo de quebrar esse pote e bater a mamãe. Não está dando certo. Ó... Ó... O que nós vamos fazer aqui? Sobremesa de coco! Arrasou! Mamãe adora coco. E a gente tirou essa receita maravilhosa, muito gostosa, da vovó! Beijo, vovó Fátima e vovó Ari! Eu ia perguntar que vovó agora, porque você tem uma dúzia de vovó. Você já se antecipou com a vovó Fátima. Mas assim, como é que você está falando que é deliciosa, maravilhosa, se a gente ainda nem fez a história aqui, ó, pote vazio... Como é isso? Pois é, não entendi. Porque eu já provei lá no vídeo de Terê, né, Teresópolis, para quem não sabe quem é Terê. Isso aí. Na cidade querida do meu coração. Beijo, Terê. Precisamos voltar em Terê, gente, estou com muita saudade dos cachorrinhos lá. E compensando que a viagem lá é maravilhosa. São seis horas? São seis horas, né? Mas é muito legal. São seis horas, seu louco. São? São quantas? Seis horas e o papai prendia. Ah, é? Terê, vamos fazer aqui uma hora, meia, duas horas a gente chega. Ih, rapaz, é falta de doce. Eu prometi para vocês que ia fazer essa receita, né, mamãe? Mas, Luísa, o que a gente precisa para fazer essa receita? Pouquinha coisa. Pouquinha, né? Todo mundo tem casa. Qualquer lugar tem, né, gente? Até na padaria, se você for lá, tem tudo. Na mecânica? Não, na mecânica não, né, de pé? Não, na papelaria. Não. No veterinário. Não. O papai complicando a nossa vida, que a gente falando que acha em qualquer lugar. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha assim pequena de... Ai, como é o nome? Creme de leite. Creme de leite. Gelatina sem sabor. Um pacotinho de gelatina sem sabor. Um coco em flocos, mas pode ser qualquer tipo de coco. Duas claras, que a gente vai bater... Em neve. Em neve. Falando em neve, vocês já viram o meu vídeo na neve? Ó, vai ver lá, hein? Não percam. Não, o perco tá muito legal. A gente sentiu frio até nos ossos. Muito frio. E duas colheres de açúcar. Duas colherinhas de açúcar, só pra dar um... Pra dar um doce, né? Tchau. E pra começar, a gente vai usar o leite condensado, né, mamãe? Isso aí. Vem cabrinho. O primeiro passo é misturar o leite condensado e o coco ralado. Ai, que lindo, gente. E olha que amarelo mais bonito, minha gente. O coco ralado, a gente bota... Deixa só um pouquinho, porque a gente vai usar no final pra enfeitar. Tá. Entendeu? Mexendo, mexendo, mexendo. Agora eu vou precisar da água quente pra poder fazer a gelatina sem sabor. Então a produção vai lá pegar. Papi Soberano vai lá e pega a ajuda da gente. Papi Soberano. Ou o papai ou a mamãe que vão botar pra esquentar a água, né, gente? Porque a criança não pode... Não pode mexer com água quente. Só isso aqui já tá bom. Não, não sou de mais nada. Tem que botar a gelatina, porque senão fica muito mole, não dá consistência. Eu tô aqui, eu tô ali, eu tô aqui, ó. Três lugares eu tô de olho. Não enrola, não. Nem vocês e nem você. Eu, gente, não fiz nada. Um beijão, vovó Neide. Vovó Neide também é uma formiguinha igual a mim. Chegou a água quente. Quente, a mamãe que vai mexer. São cinco colheres de sopa de água pra misturar com esse pacotinho. A água hidrata o pozinho. Vou botar aí, você mexe. Gente, parece igual ao slime. Você vai botando e ele vai dando consistência. Ele vai... Pera aí, deixa a mamãe da mamãe. É isso aí. Tipo água baricada. Ó, ele vai... Aqui, ó. Virou um slime, gente. Viu? É a gelatina. Que legal. É tipo quando você tá fazendo seu slime lá, quietinha, e bota água baricada. Então vamos mudar. O título do vídeo vai ser Fazendo Slime Comestível de Pouco. Fica aparecendo mesmo. É sim. Olha lá. Olha isso. Será que ele faz clique? Isso aqui não. A gente vai estar desgrudando o pote igual o slime. É igualzinho, ó. É com bolinha de isopor, né? Com fiap de isopor. Agora o próximo passo. Bater as claras em neve. Aja braço agora. Ó. Aqui foi. Oi, foi um parecido lindo. Viu? Ó lá. Agora duas colheres de açúcar. Creme de leite pra cortar o doce, né? Socorro esse monte de leite condensado. Ó, agora eu vou jogar pra aí e você vai misturar. Tem que misturar bem, né? Bem, porque agora, ó, já tá durinha a gelatina. Tem que incorporar todo aqui, misturar esses dois creminhos diferentes. É. Ó, não é fácil não. O braço arde igualzinho pra bater a clariné. Eu acho que já foi, ó. Cuidado com a sujeira, hein, gente? Faz isso num lugar, tipo, a gente tá fazendo aqui no quintal, justamente porque faz sujeira, né? Aí, aquele coco, coitado, que ficou abandonado no pacotinho. Eu achei que a gente ia botar depois em cima. Não, a gente bota em cima dele aqui agora, ó. Só pra ficar bonitinho, ó. Olha que belezura, cheio de coco. E agora você pode comer? Não, agora tem que ficar geladinho. Eu queria comer agora, mas vamos esperar. E já, já voltamos. Pessoal, já se passaram duas horas e a minha mamãe já foi dormir. Mas de tanta ansiedade que eu fiquei, pedi o papai botar um pedacinho pra mim. Ele ainda tá, ó, molenguinho, mas ele já tá bem geladinho. Já dá pra provar. Então, vamos lá? 3, 2, 1 e... Ah, deixa o like no vídeo. 3, 2, 1 e... Sensacional. Tá muito bom. Ó, ficou melhor do que o de lá, hein? Ele tá com mais gostinho de leite condensado. Tá bem concentrado. Muito bom. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui nos comentários, ó. Dá o like, se inscreve aqui no canal. Clica o sininho pra não perder nenhuma notificação, né, gente? Pra gente ficar ó... Coladinho. Então é isso. Vou terminar de comer minha sobremesa maravilhosa, hein? Que vocês precisam. Bye, bye. Bye.